Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Cruzeiro pra você. Neste vídeo vamos saber os destaques do Cruzeiro na goleada sobre o Náutico por 4 a 0 no Independência. Mas antes eu te convido, meu amigo, torcedor do Cruzeiro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes da Raposa pra você. O primeiro destaque do Cruzeiro foi Zé Ivaldo. Mostrou-se ligado desde o primeiro minuto de jogo, brigando por todas as bolas. Como de costume, foi importante para a saída de bola e diante de um adversário fechado, teve a iniciativa que colocou o time em vantagem. Avançou pela direita e cruzou na medida para Edu marcar. No segundo tempo, fez outras jogadas assim, mas deu a segunda assistência após escanteio. O segundo destaque foi Wesley Gasolina. Teve a primeira chance como titular e mais uma vez mostrou que tem qualidade para contribuir, principalmente no aspecto ofensivo, com ótimas descidas pela direita. Na defesa, precisa de ajustes, apesar de ter contribuído bem para a marcação pressão no campo de ataque. O terceiro destaque foi Edu. Lavou a alma, quebrou o jejum de dois meses com uma cabeçada de centroavante artilheiro. E foi bem não só pelo gol, mas pelo jogo em geral. Obrigou, lutou, marcou e incomodou os zagueiros, como tem costume de fazer. Pode ter sido o jogo para retomar o alto nível do primeiro semestre. Eduardo Brock e o goleiro Rafael Cabral também foram destaques deste Cruzeiro na goleada de 4x0 sobre o Náutico. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes da raposa para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho